Não venha querer se consolar E agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, quara, quá, quá, quem riu? Quá, quara, quá, quá, fui eu Quá, quara, quá, quá, quem riu? Quá, quara, quá, quá Fui eu, ainda sou mais eu Você já entrou na de voltar Agora fica na tua que é melhor ficar Porque vai ser fogo me aturar Quem cai na chuva só tem que se molhar E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê Quá, quara, quá, quá, quem riu? Quá, quara, quá, quá, fui eu Quá, quara, quá, quá, quem riu? Quá, 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 quem riu? Em frente ao coqueiro verde Esperei uma eternidade Já punei um cigarro em meio E na arinha não veio Como diz Leila Diniz O homem tem que ser durão Se ela não chegar agora Não precisa chegar Mas eu vou embora Vou ler meu faz fim Se ela chegar e não me ver Sai correndo atrás de mim Mas eu vou embora Vou ler meu faz fim Se ela chegar e não me ver Sai correndo atrás de mim Brasil, brasa, braseiro Salve o povo brasileiro Gente que nem formigueiro Farinha pouco, meu primeiro Brasil, brasa, braseiro Salve o povo brasileiro Gente que nem formigueiro Farinha pouco, meu primeiro Salve o Pelé Salve o Pelé, café Salve o Tostão, meu violão Salve a mulata dengosa Que carrega a sua graça Salve o crioulo decente Salve o branco, boa praça Salve até meu paletó Eu, sarapá Eu, sarapá Meu pai, jacó Salve até meu paletó Eu, sarapá Meu pai, jacó Brasil, brasa, braseiro Salve o povo brasileiro Gente que nem formigueiro Farinha pouco, meu primeiro Brasil, brasa, braseiro Salve o povo brasileiro Gente que nem formigueiro Farinha pouco, meu primeiro Salve a saia que sobe Salve o aumento que sai Salve o edifício balança Que balança, mas não cai E a novela da TV Que você reclama E foi aí que a sua peteca caiu 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 Você vem com o mesmo samba E com falta de expressão E com falta de expressão E foi aí que a sua peteca caiu E foi aí que a sua peteca caiu E foi aí que a sua peteca caiu Obrigado.